Boa tarde aí os amigos do YouTube, estou aqui fazendo um vídeo para vocês no sistema de carneiro hidráulico, já mais de ano funcionando e aqui está a água chegando aqui na represinha, mangueira de 3 quartos, chegando cheia, contínua, olha só que beleza, muita água chega perto de dar seus 10 litros por minuto, até para vocês verem ali a queda, uma boa vazão, a represinha não está muito cheia, porque aconteceu daquela vez o pessoal ter estourado ela, então eu não consertei ela mais, mas aqui está o carneiro hidráulico em funcionamento, já mais de ano, para vocês verem que é um sistema de carneiro hidráulico muito bom, confiável, e acima de tudo manutenção barata, vocês pode ver que vocês mesmo vão estar podendo fazer as manutenções sem ficar dependendo de comprar peças muito caras, em si, às vezes na montagem do carneiro hidráulico vocês vão gastar um pouco, porque esses carneiros hidráulicos maiores, as peças galvanizadas elas tem um valor agregado maior, tem um valor agregado maior, então não são tão baratos, mas sendo você cuidadoso na hora de montar, sempre pintando, tendo aquele cuidado com as peças, vocês vão ter um carneiro hidráulico por muitos e muito tempo, vou fazer um trecho aqui diferente hoje, porque caiu uma galhada ali no trio, eu não tirei, então passar meio espremido ali é melhor passar por outro lugar, aqui é um pedaço, aqui é o fundo do sítio, onde meus pais moram, e foi colhido amendoim aqui, é um lugar bem bonito, lá está o dono do sítio, casa antiga, japonês, colônia japonesa, na cidade de Arapongas, e agora vamos descer, aqui eu vou passar do lado, da onde tem os carneirinhos hidráulicos, menor, que leva água para o nosso consumo, aqui dá para vocês perceber pela vegetação, que a gente está passando numa época do ano, que aqui costuma ser bem estiado, pouca chuva, nós estamos no mês de julho de 2022, hoje é dia 16 de julho, aí pessoal, aqui estamos chegando onde é a nascente, a nascente atualmente ela está tendo essa sobra de água aqui, que vocês estão vendo aqui, essa sobrinha, não é o carneirinho hidráulico que está bombeando a água lá na represa, esse aqui é um outro carneirinho hidráulico, é um carneirinho hidráulico que bombeia a água da nascente, é uma água limpa, água para consumo, e agora vamos estar descendo, vamos chegar lá onde é o rio, que é aquele carneirinho hidráulico lá, daquele volume bom, ele está lá no rio. Vou passar do lado dos carneiros hidráulicos menores, para vocês vão poder ver eles em funcionamento, aqui está em relação à instalação desse carneiro hidráulico menor, vai descendo, aqui ele tem uma inclinação boa, e aqui está o carneiro hidráulico funcionando, um carneiro hidráulico pequeno, a base dele é 3 quartos, ela está funcionando, aí aqui para baixo tem outro carneiro hidráulico que faz um retorno de um pouco da água que o primeiro carneiro usa, que seria despejada para seguir o curso, acaba que é canalizada para outro, que por si devolve um pouco dessa água que seria jogada pela válvula, devolve na alimentação do primeiro carneiro hidráulico. E ali no fundo está o carneiro hidráulico pequenininho também, carneirinho lá trabalhando lá, dá para ver a água pulando lá, carneirinho hidráulico muito bom, dá para ver a umidade. Muita folha no chão, época de cair as folhas, época de inverno, estamos chegando, passamos da metade do inverno, na verdade é, estamos chegando na metade do inverno, e aqui vamos chegar no rio aqui agora, a água do rio deve estar muito limpinha, muitas folhas, olha aí, agora cai muita folha, né, e aqui está, chegamos aqui no rio, vamos ali primeiro mostrar para vocês a alimentação do carneiro hidráulico, muitas, muita e muita folha caindo, e aqui pessoal, aqui está a água do rio, lá está a captação do carneiro hidráulico, dois carneiros hidráulicos, a captação de um aqui, e a captação do outro lá. Não é a melhor captação, como eu já até expliquei em outros vídeos, esse modelo de captação não é a mais adequada, pois, é, é, o que que acontece? é, esse modelo de carneiro hidráulico, o certo era ser captado a água por baixo, mas, digamos assim que, é, o que eu posso falar para vocês, é que, é complicado fazer a captação por baixo aqui, devido ao local, aqui eu não tenho acesso a, é, eu tenho que proteger o entanamento das enchentes, porque acabou que o entanamento ficou desse jeito aqui, mas aqui para vocês verem, ó, o deslível que eu tenho aqui não é um deslível muito grande, até para vocês verem aqui, ó, o cano suga a água lá, se a gente está até sujando, a água não está entrando por gravidade, ela está sendo sujada, aí ela chega aqui, pega uma descida, que no caso a vegetação já cobriu os encanamentos, né, são 24 metros de cano em ambos os carneiros hidráulicos, né, atualmente eu estou usando um carneiro hidráulico de 2,5 polegadas e um carneiro hidráulico de 2 polegadas, os, ambos com válvula dupla, né, ambos com duas válvulas e, e aqui nós estamos chegando aqui, pessoal, aí, ó, chegamos onde está os carneiros hidráulicos, olha lá, os carneiros hidráulicos funcionando, é, funcionando bem, né, é, principalmente esse carneiro hidráulico maior, de 2,5, vocês podem reparar nele que faz muito tempo que ele está em funcionamento, até mesmo pela coloração dos canos, vocês podem ver que está tudo cheio de lodo, eles estão escuros, o encanamento, para vocês verem que realmente está sendo utilizado, não, não é uma coisa que, é, você, ah, mas o carneiro hidráulico não está funcionando direto, não, o carneiro hidráulico, ele está trabalhando há muito tempo, e trabalhando bem, vocês podem reparar que é um sistema muito funcional, é, ajudou muito a gente no último inverno, e tem continuado ajudando, né, é, atualmente vocês podem ver que a água do rio, ela está muito limpa, muito limpa, então, é, essa água, é, com certeza, é uma água muito boa, né, e, mas olha, pessoal, é, quem tem condições de, de estar usando carneiro hidráulico, eu, eu, assim, como, eu estou falando para vocês que eu estou usando esse sistema mais de anos, vocês podem ter certeza que vale muito a pena, né, é, é, lógico que, tem algumas pessoas que, às vezes vai mexer com carneiro hidráulico, às vezes não tem uma boa experiência, acaba tendo uma certa dor de cabeça, né, porque, assim, é, eu aconselho a todo mundo que tem vontade de usar um carneiro hidráulico, se procure em, em fazer primeiro uma boa pesquisa, é, Assistir bastante vídeo. Tentar entender bem como que é um carneiro hidráulico. Procurar sempre, se você for comprar um carneiro hidráulico pronto. Procurar informações de pessoas que montaram. Nos comentários, principalmente. Para vocês não montarem o carneiro hidráulico e não terem dor de cabeça. É uma coisa muito boa. Uma grande vantagem você ter um carneiro hidráulico. Só que assim, eu aconselho vocês a sempre procurar bastante informação no YouTube. Tem muita gente que tem canal, que fala. Tem umas pessoas que realmente são honestas, que fazem um bom trabalho. Tem o nosso amigo Kleberson lá do canal Gambiarras na Roça. E também o canal CM, os Curiosos. São pessoas que sempre tem a preocupação de levar um conteúdo de qualidade. Mostrando realmente como que é a questão do carneiro hidráulico. Então, procurem. Procurem, pessoal. Sempre boas informações. Não deixem de se informar bem. Muitas vezes, não se deixe levar pela empolgação de você ver um sistema desse funcionando bem. E não procurar informação. Porque você tem que saber exatamente como que é o seu local. Questão de altura que você quer que a água vai. O desnível que você vai precisar para acionar esse carneiro hidráulico em relação à altura e à distância que você quer que essa água suba. Então, tem certas preocupações, pessoal, que vocês têm que ter. Vocês têm que entender. Ou procurar informações. Quem tem alguma dúvida. Tem o meu canal. Tem o canal do Cleberson lá. São pessoas assim que... Eu não sou, digamos assim, uma pessoa também que sabe tudo a respeito de carneiro hidráulico. Longe disso. Eu só mais compartilho o que eu tenho de experiência com os meus carneiros hidráulicos. Com vocês, para vocês não ficarem... Vamos dizer assim... Às vezes a pessoa faz lá um carneiro hidráulico lá. Ah, mas o meu carneiro hidráulico não funciona. Eu vejo o vídeo do seu lá. O seu carneiro hidráulico funciona tão bem. Por que o meu carneiro hidráulico em si não funciona? Cada local que você vai instalar um carneiro hidráulico tem as suas particularidades. Tem locais que vai exigir uma certa... Vamos dizer assim... Você vai ter que fazer uma instalação até melhor devido às particularidades. Às vezes, talvez, até usar pelo menos uma barra de cano de ferro. Devido a excesso de pressão no sistema. Então, tem bastante informações que vocês têm que estar procurando. Tirando isso aí, pessoal. Vocês podem reparar que o carneiro hidráulico é bem funcional. Gente, esse carneiro hidráulico aqui, para vocês terem uma ideia... Tirando as enchentes... Quando dá enchente, para vocês verem o tanto de folha correndo aqui... Às vezes, acontece de entrar cis e bloquear o sistema nas válvulas ali. Mas, tirando isso... Gente, não para. Só se quebrar alguma coisa... O que aconteceu pouquíssimas vezes. Muito poucas vezes aconteceu. Entendeu? Então... Gente... Pela minha experiência... Vale a pena ter carneiro hidráulico. Vale a pena mesmo. Então, é isso, pessoal. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem. Divulguem. Leve um pouco dessa informação para pessoas que vocês conhecem... Que, às vezes, têm as condições de ter um carneiro hidráulico. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Aí, o visual, como que é. Estamos no inverno. E é isso aí, gente. Um grande abraço a todos os amigos aí... Que sempre deram força no canal aí. E... Muito obrigado mesmo por vocês sempre estarem comentando aí... Os vídeos que eu posto. Obrigado. 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 Obrigado.